Um velho calção de banho Sentir preguiça no corpo e numa esteira divina Beber uma água de coco Passar uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Passar uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Enquanto o mar inaugura Um verde novinho em folha Argumentar com doçura Com uma cachaça de olha E com o olhar esquecido No encontro de céu e mar Vem devagar e sentindo A terra toda rodar É bom Passar uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Falar de amor Itapuã Passar uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor 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 Itapuã Passar uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Passar uma tarde Itapuã Passar uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã Falar de amor Itapuã Falar de amor Itapuã Passar uma tarde Itapuã Falar de amor 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 Itapuã Passa a vida